E tem uma pauta que eu também me anima bastante, que é uma comissão que foi formada, certo? O que é a pior? Para estudar o tempo do valor de atenção. Nós temos prato para apresentar resultados já no começo de agosto e eu acho que é uma pauta que pode cambiar bem. Eu fiquei feliz quando tomou uma campanha da recenteza, então eu acho que os funcionários do Estado merecem até mais do que a gente está fazendo. Mas nesse contexto que nós estamos hoje no Brasil, acho que o Ceará vai sair na direção contra o Caravá e para os nossos funcionários. Acho importante a fala que nós estamos remando contra a maré, mandar um recado para o MEC que nós não vamos aceitar as imposições, as mudanças que querem fazer na educação brasileira. Para pior, estaremos juntos enfrentando qualquer tipo de retaliação ou de movimento que leve a educação para trás no Brasil. Aqui no Ceará, a valorização da nova carreira, o concurso público e essa discussão do fim do teto, do vale alimentação para a educação é importantíssima. E a comissão que será instalada vai dar agilidade e tem o compromisso de levar ao governador dados e números que possam, de uma vez, tanto garantir a melhor carreira do Brasil, garantir no piso, como acabar com esse teto maldito. Vamos à luta, continuamos em frente, o Ceará está fazendo a diferença. Obrigado. 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 Obrigado.